Por esse mundo eu andei A procura de Jesus Mas tudo isso foi em vão O que eu fiz foi confusão Não acreditando na salvação Percorri muitos caminhos Passei fome, passei frio Até achar a solução Ele disse pra mim que iria voltar Não tem dia nem hora pode confiar Sob as nuvens do céu ele vai se achegar Todos os olhos irão irão te exaltar Além disso vem buscar a sua igreja O profeta subiu tenha essa certeza Você também pode acreditar Pra não ficar pra trás Por esse mundo eu andei Sofri as dores, não acreditei Que meus pecados ficaram lá na cruz Meu coração batia forte Andava pelo sul e o norte A procura de Jesus Mas tudo isso foi em vão O que eu fiz foi confusão Não acreditando na salvação Percorri muitos caminhos Passei fome, passei frio Até achar a solução Ele disse pra mim que iria voltar Não tem dia nem hora pode confiar Sob as nuvens do céu ele vai se achegar Todos os olhos irão irão te exaltar Além disso vem buscar a sua igreja Além disso vem buscar a sua igreja O profeta subiu tenha essa certeza Você também pode acreditar Pra não ficar pra trás Ele disse pra mim que iria voltar Não tem dia nem hora pode confiar Não tem dia nem hora pode confiar Sob as nuvens do céu ele vai se achegar Todos os olhos irão irão te exaltar E além disso vem buscar a sua igreja O profeta subiu tenha essa certeza Você também pode acreditar Pra não ficar pra trás O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei